Olha, o assunto segurança pública é objeto de preocupação no Brasil inteiro. A gente sempre faz cobranças por mais segurança. Agora, quando esse trabalho dá certo, quando há uma redução na criminalidade também, a gente faz questão de mostrar. Nós vamos para Trindade, porque lá o trabalho da PM está dando resultado. Homens na rua, rondas em diferentes bairros e abordagens. O 22º Batalhão da Polícia Militar é responsável pelo policiamento em Trindade, sete cidades vizinhas e dois distritos. Pela primeira vez, quem está no comando da unidade é uma mulher. A tenente-coronel Eloísa, que assumiu com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade. Segundo a comandante, em seis meses a meta foi alcançada. A quantidade de roubos em fazendas, por exemplo, caiu. Nós implementamos ações com serviço de inteligência, implementamos a ação do policiamento rural georreferenciado, que foi lançado recentemente pelo governo do estado. E nós aqui já pegamos essa ideia e já saímos na frente. E já reduzimos 80% o roubo à propriedade rural. O efetivo é pequeno. 135 policiais que se desdobram em ações preventivas, prisões e apreensões. Todos esses veículos, no pátio do batalhão, foram usados para cometer algum tipo de crime. A polícia militar identificou que a maioria dos homicídios que acontecem em Trindade tem ligação com a cobrança de dívidas de drogas ou a disputa por ponto de venda de entorpecente. O resultado desse trabalho foi a redução de 30% no número de assassinatos. Nas ruas, quem é abordado não se incomoda em colaborar. A presença da PM é vista como necessária. O sujeito que anda a violência, é muito importante esse trabalho da polícia, estar abordando as pessoas. A gente tem sempre essa característica, né, Luciana? Quando o trabalho dá certo, em qualquer área, a gente faz questão de dar os parabéns. Eu conheço a Coronel Heloísa desde quando ela era tenente e atuava ali na região de Campinas. Sempre fizemos muitas matérias, depois viram capitã, major e sempre foi uma pessoa muito competente. Eu sempre faço questão de ressaltar isso aqui. Quero mandar um abraço para ela e parabenizar, porque Trindade é um município grande, está colado aqui em Goiânia e merece, sim, um trabalho para a redução da criminalidade. Nesse caso, deu certo. Parabéns aos policiais militares lá de Trindade, sobre o comando da Tenente Coronel Heloísa. Parabéns mesmo. É isso mesmo. O engajamento da equipe é importantíssimo. Parabéns a todos os policiais que conseguiram esse resultado. E o melhor reconhecimento é a sociedade conseguir perceber isso, né? Pois é, e o poder público também.